E olha só que ousadia, um ladrão invadiu uma lanchonete, deixou um bilhete dando dicas de segurança pra vítima. Vocês acreditam nisso? E teve ainda mais, viu? Cainá Lucas, volta com a informação pra gente. Boa, né? Cada coisa, né? Se a gente não mostrar, a gente não acredita. Ele ainda avaliou o chope do local pra ver se a qualidade era boa, tá, minha gente? Olha que ousadia deste rapaz. O criminoso teria invadido então a empresa, bebido chope de vinho, teria se embriagado todo ali com o chope de vinho e deixou um bilhete pro dono ainda. Ele escreveu a mão e colocou data e o horário do crime e chamou o proprietário de, abre aspas, amigo, e disse que o chope de vinho era ótimo. Olha só que coisa. E um outro detalhe, o que deixou mesmo o dono desse estabelecimento triste foi quando o bandido não avaliou o hambúrguer. É mole? A lanchonete fica no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, e foi inaugurado recentemente esse local. Ana, que absurdo, né? Que história maluca. Volto com você. Que absurdo e que safado, né? Um baita de um safado. Obrigada, Cainá, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta.